Música 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 Boa! 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 Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Isso! Boa! 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 Sai mais! Isso! Isso! Boa! 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 Balança a cabeça Balança as pernas, sai do lugar! Ajuda! Isso! Boa! Cruza, cruza! Boa! Isso aí, ó! Deixa a mão até a mão! Boa, boa! Isso! Boa, moleque! Isso! Vamos! 3, 2, 1... 3... Fogo, Fogo, Fogo! Fogo, Fogo! 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 Fogo, Fogo! Fogo! Isso! Fala com essa cabeça aí, pra o Jeno sempre. Apesar com a cabeça, pra tudo do Jeno. Fogo, o Jeno! Isso! Fala com essa cabeça! Isso aí! Perfeito! Isso! Perfeito! Fala com o diretor só que ela tem a cabeça! Esquiva mesmo! Deixa a cara em baixo. Sempre te empurra! Nossa! Fala com a cabeça! Fala com essa cabeça! Fala com essa cabeça! Fala com essa cabeça! Onde, onde, onde? Deixa ele limpar. Fala com essa cabeça! Sai e bate. Não manda a bola esquerda. Vamos cruzar aí na outra. Tem que dar essa aí. Isso. 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 Ótimo. Ótimo. Isso aqui ó. Sai e bate. Sai e bate. A verdade é o poder. Isso. Isso. Deixa eu também não. Deixa eu também não. A outra mão. Boa. Isso. Matalinga cada vez. Isso. Authentrou. Neto. Cai Bíblia. Não esqueci até a próxima. Santo Burro. Mais um, pode. Tome tudo bem. Isso. Desmi mel... É a bola. Life é zero. Se amando o can какомário. Onctions ganhou. A bola. Bora, cara, bora, bora! Ó, essa galera! Deixa não acertar. Deixa não acertar. Deixa não acertar, deixa não acertar, né? Deixa que sentar, deixa não acertar... Banda pesado. Isso, tira a cabeça. A boa direita. Isso, vai embaixo em cima. Boa, vai fechar o quê? Vamos lá, vamos lá. Boa! Isso! Calma, calma. Sobe a guarda, sobe a guarda. Não anda pra lateral, segue pra frente. Balança a cabeça. Calma, calma. Calma, calma. Tira a cara daí. Tira a cara do Jay. Balança, balança. Boa! Nem sentiu com os caras. Isso! Isso! Deixa a bala, balança, balança. Isso! Boa! Boa! Boa tempo! Boa tempo! 30 segundos! Boa tempo! Fim do Jay. Fim do Jay. Boa tempo! 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 Calma, calma! Deixa ele gastar! Boa! Boa! Boa tempo! Aplausos Aplausos Aplausos